Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Olá internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente, diretamente aqui do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde a gente tem o prazer de estar passando para os senhores mais um programa Aposentado Presente, e lembrando que esse número, esse programa é de número 437 e hoje, dia 18 de dezembro de 2018, e é o último programa do ano, porque a próxima terça-feira, dia 25, Natal, e na seguinte, dia 1º de janeiro de 2019, não teremos então, portanto, os dois programas, né, das duas próximas semanas, infelizmente, então nós já vamos aproveitar, antes até que a gente esqueça, desejar para todos os companheiros e internautas que acompanham o nosso programa Aposentado Presente, sinceramente, de coração, da Secretaria de Aposentado e Pensionista Dolce de Peter Jota, e até em nome da Direção Colegiada, Dolce de Peter Jota, um Feliz Natal para todos, e que o ano de 2019 a gente possa estar aqui dando algumas notícias boas, então desejar um bom ano novo, um bom 2019 para todos, e prometo que no próximo programa vai ser no dia 8 de janeiro, vai ser inclusive, teremos, inclusive, a primeira reunião do ano, né, a primeira terça-feira do ano, cai no dia 8 de janeiro, a partir das 14 horas, a nossa reunião mensal dos Aposentados e Pensionistas do Cine de Peter Jota, então vamos tentar fazer nesse dia uma retrospectiva do que nós fizemos durante esse ano de 2018. Era até para fazer hoje, mas a profissão do dia a dia nosso não deu para concluir, então vamos ver se no dia 8 de janeiro a gente faz uma retrospectiva de 2018. Aí eu quero também dar boa noite aqui para o companheiro Furtado, presente aqui à nossa mesa, e também a companheira Rosa, que durante esses anos todos temos acompanhado, ajudando, às vezes até aqui participando conosco aqui na mesa, e eu coloco até companheira Rosa, se quiser também fazer alguma falação aí, está aberto para você interferir no nosso programa, e também te agradecer, Rosa, pela pela sua dedicação, o seu apoio ao nosso programa, seja aí na técnica, né, ou seja como jornalista, que aí eu passo então aqui para o companheiro Furtado, e também agradecer ao companheiro Furtado, que constantemente, quase que toda terça-feira está aqui participando e ajudando o programa Aposentado presente, e agradecer a todos que aqui estiveram nesse ano 2018, seja pessoalmente, ou seja fisicamente, ou por telefone, e colaborar, dando informações aqui para a categoria ativo, aposentado, pensionista, categoria petroleira ou não, como nós sempre falamos, esse programa, apesar de ser da rádio petroleira, e é um programa dedicado aos aposentados, pensionista, mas não quer dizer que seja exclusivamente para os aposentados, pensionistas, estamos aqui abertos, e quando a gente pode, a gente dá informações também dos companheiros da ativa e de outra entidade. Companheiro Furtado, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui e no último programa Aposentado presente. Boa noite. É isso aí, companheiro Roberto, boa noite, boa noite companheiro, boa noite companheira Rosa, e um especial boa noite, né, companheiro Roberto, é o nosso grande companheiro que está aqui. De Teresópolis. De Teresópolis, está com dinheiro, graças a Deus. Morando bem. Morando bem. Qual é o nome dele, então? É, Francisco Chacas. Francisco Chacas. O Chico Chacas, que sempre está nos cobrando, pô, mas ele, ele é um, ele é um, ouvinte, se pô, cada sinto, porque sempre está nos cobrando, né? Isso. Quando se encontra, pô, vocês não falaram mais de mim, eu falaram, eu até quero falar, mas o Roberto não deixa, então, está sempre nesse lance aí, mas é importante... E quando ele pode, ele desce a serra pra ir na primeira terça-feira, na reunião dos aposentados, né? E ela gosta de, de vez em quando, pagar uma geladinha que era, era de bom a de outro. Agora, companheiro Roberto e companheira Rosa, lógico, é evidente que a gente tem que brincar um pouco, até porque na situação que a gente atravessa, a gente percebe que coisas ruins aconteceram este ano, né? Só coisas ruins e uma coisa que chamou bastante atenção é que o ano parece que não existiu, né? Foi tão rápido, mas tão rápido que parece que não existiu. Hoje nós estamos no dia 18 de dezembro de 2018, né? E parece que foi ontem que a gente estava falando de perspectiva para o ano de 2018, né? Infelizmente, as perspectivas não foram boas, né? A gente vê aí no que aconteceu e que está acontecendo, né? Está envolvendo a categoria dos aposentados do sistema Petrobras, né? No que tange a essas possíveis mudanças no plano pré-petro, né? E à medida que o tempo passa, a gente percebe no trabalhador, de uma certa forma, até um desespero, né? Ontem, ontem, eu estava conversando com algum companheiro aposentado, do que eu, companheiro Roberto, companheiro Paulo Moreira, sempre estão falando sobre isso aí. A gente vive hoje num mundo de determinadas situações até constrangedoras, né? Porque imagina a pessoa que paga um determinado percentual e de uma hora para outra, em função de um rombo, eu chamo de rombo, né? Na realidade, eu não chamo de rombo, eu chamo de buraco. Um buraco aí em torno de 36 bilhões e que o companheiro tem que, de uma certa forma, tentar equacionar, até existe essa palavra nessa possível responsabilidade que é dada ao aposentado, mas que ele não foi o causador, companheiro Roberto. Pois é, portanto. Então, vamos procurar dar um informe de um ato que nós realizamos ontem, né? na categoria, em frente a Petos, em função até desse Petos 3, o CD, em função desse PED, né? Em função do equacionamento que estamos pagando desde março, muitas pessoas pagando duzentos e poucos por cento, eu já falei aqui várias vezes que eu pago trezentos e poucos por cento, muita gente passando mal, muita gente nem está recebendo mais dinheiro, enfim, situações difíceis. Vamos procurar falar da reunião de hoje, desse fórum, do GT Petos, em função da reunião que teve o Conselho Deliberativo da Petos ontem, que aprovaram esse PP3 através do voto de Minerva, né? Dado pelo presidente do Conselho Deliberativo da Petos, indicado pela patrocinadora e que eles sabem que eles também vão ser prejudicados, que eles são empregados, mas estão fazendo o papel deles, o papel que eu não vou nem falar o nome, para não ser tão agressivo com esses companheiros petroleiros, mas é lamentável que as pessoas que estão lá, indicadas no Conselho Deliberativo, sabem que estão prejudicando o futuro deles e eles estão fazendo esse papel mercenário e, inclusive, que a reunião é sempre na sede, na rua do Vitor 98, os próprios conselheiros não sabiam, foram pegos de surpresa, tiveram que entrar no carro e foram fazer a reunião do Conselho Deliberativo no hotel Whindersson, lá no Leme, na Copacabana, sem saber às 17 horas. Isso é ilegal, porque eu já fui suplente do Conselho Deliberativo da Petos, do Paulo Brandão e sei um pouquinho do regulamento, que era obrigado, eu sei pouco, mas sei que, inclusive, é convocado por 48 horas e, para que o suplente possa ir, também tem que comunicar que o titular não vai e vai ao suplente. Ontem proibiram a entrada do suplente, porque mesmo o titular estando lá, eu participei de toda reunião, ontem foram quatro meses, uns quatro, cinco anos, quatro anos, uns quatro, cinco meses, que eu ia a toda reunião, como suplente, pelo menos para participar, para ouvir ontem, proibiram até a presença do suplente. Então, você vê a que ponto a empresa está fazendo, com os seus mantenedores, vamos dizer assim, que sustentam a Petrobras. Não é a Petrobras, ela colocou, mas nós colocamos também o nosso salário ali. Então, é uma falta de respeito muito grande e nós vamos estar procurando falar, então, desse ato de ontem, da reunião que teve hoje desse grupo do Fórum Petos. Vamos falar da reunião também da FAPERG hoje, que é a reunião mensal dos conselhos de representantes das entidades e que no final também teve uma confraternização. E você começou a falar aí da parte da própria política, né? Eu quero dizer que também esse ano, você falou, passou rápido e que nós tivemos, então, eleições para o deputado estadual, tivemos eleições para o deputado federal, eleições para senadores e tivemos eleições para o presidente, que todos eles que foram eleitos vão assumir agora a partir do dia 1º de janeiro, faltam poucos dias porque hoje é dia 18, né? Então, 13 dias por aí, menos de duas semanas, estou voltando para que nós tenhamos novos representantes, novos parlamentares e a expectativa é muito grande que a maioria, eu acredito que votou nesses deputados estaduais, deputados federais, senadores e principalmente para o presidente e para governador, estava esquecendo o governador, e aqui no Rio, então, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que tenha votado pela condição de insegurança que nós não temos mais, é no Brasil, mas no Rio de Janeiro está aí, quatro ex-governadores presos, já chegou aos deputados estaduais, já chegou na Assembleia Legislativa e quando chegar, que já foi ameaçado prefeito, ex-prefeito e chegaram os vereadores, meu amigo, vai faltar cadeia, não vai ter espaço, isso a Lava Jato, não sei qual o nome que vai ser, ainda vai levar muitos anos e nós vamos ver ainda muitos representantes eleitos pelo povo preso e o povo assim mesmo, parece que nessa eleição houve alguma melhora, pelo menos mudaram-se 50%, também nós podemos dizer que vai ser melhor ou pior, só com seis meses ou um ano, desses que foram eleitos pela primeira vez ou foram reeleitos e que nós vamos saber o que que nós vamos estar, sei lá, a partir do meio do ano, do ano que vem, para que a gente possa estar fazendo análise, mas vamos torcer que melhore, melhore para o trabalhador, melhore para a população e daqueles que votaram pela questão de segurança, que a gente tem um pouco mais de tranquilidade para andar na rua, para ir trabalhar, porque hoje você não pode nem trabalhar, cinco horas da manhã já estão assaltando no ponto de ônibus. A questão da bandidagem, do tráfico em qualquer lugar hoje é muito grande, tiroteio hoje, parece até a festa junina, você amanhece com tiroteio, vai dormir com tiroteio, parece que nós estamos vivendo no mês de junho, que se comemora muito no norte e no nordeste, que é o mês todo, nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, parece que nós estamos no mês de festa junina, é tiro para tudo que é lado, infelizmente é isso, tivemos um acidente muito sério, grave, um monte de manguinho, né, e que possam melhorar e que melhore ali também manguinho ou Petrobras, a Transpetro, que a gente possa estar torcendo para que tenhamos emprego, que nós temos mais de 20 milhões desempregados. Então, é nessa linha, Furtado, eu passo alguns minutinhos para você fazer esse comentário para a gente começar a entrar nos informes diretamente, tá? Evidentemente, né, companheiro Roberto, e a gente lamenta profundamente, a gente já está acostumado, acostumado, essa palavra lamentar, 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 que torna-se uma coisa já até meio sem graça, né, e do que você falou aí, no que diz respeito a essa reunião da Petro, é uma coisa extremamente complicada, à medida que vai gerenciar vidas, não é brincadeira, não vai gerenciar números, vai gerenciar vidas, e a gente quando fala que a gente percebe no aposentado sistema Petrobras, o desespero, essa é a palavra, é o desespero que está dominando hoje o aposentado sistema Petrobras, e como a gente falou, é lamentável que uma reunião que vai determinar, determinadas situações, ela seja praticamente fechada, né, e aí você, ontem, por exemplo, o que aconteceu ontem, companheiro, na Rua do Ovidor, um calor insuportável, um calor insuportável, e aí o convívio, que a nossa idade já não está mais, é, é, aguentando esse tipo de situação, a média ali, era em torno de 70 anos, os companheiros estavam ali, mas por que que estavam ali? Estavam ali porque estavam sendo forçados, né, numa situação que eles não foram ocupados, é isso que a gente chama atenção para esse tipo de, é, é, de desespero que está dominando o sistema, é, os trabalhadores do sistema Petrobras, e com referência às eleições, companheiros, na realidade, o que se votou foi contra um partido, né, que aí estava aí, 13, 14 anos, sei lá, né, já nem mais importa quanto tempo ficou, então foi votado contra um partido, né, isso é isso que é ruim, não foi, não foi votado por um programa de trabalho, o que nós queremos é um programa de trabalho, que seja apresentado um programa que traga esperança para a gente, não você votar porque não gosta de determinado partido, você tem que votar consciente, responsável e principalmente visualizando a possibilidade de você ter condições de sobreviver, que hoje no Rio de Janeiro, a gente fica desesperado quando dá 5 horas da tarde, companheiro, a gente já não pode mais ficar fora de casa 5 horas da tarde, que quando você chega em casa, seus familiares estão todos desesperados, o que aconteceu? Então essa é a nossa realidade, então não se votou para o programa de trabalho, mas sim se votou contra uma situação desesperadora que nós estamos vivendo, é lamentável a gente falar isso aqui, com certeza, isso é em nível nacional e como eu falei, principalmente aqui no Rio, o próprio governador também que foi eleito, ninguém conhecia, né, e aí foi nessa situação que você acabou de falar, mas vamos lá gente, então ontem nós tivemos um ato, uma presença aí, aquela de pessoa, eu calculo mais de 500 a 700 pessoas, como o Furtado falou, contra esse Petro 3, principalmente contra esse equacionamento que nós estamos pagando desde março e lembrando que o CIDP3J ganhou uma liminar, mas no dia 7 de novembro, no dia 8 a Petro foi notificada, mesmo assim ela descontou das pessoas no mês de novembro, inclusive 13º, mas eu peguei um contra-cheque, um meu hoje, e ela está devolvendo, assim como tinha falado, queria devolver agora no dia 20, nesse pagamento de dezembro, e no meu contra-cheque ela está devolvendo a mensalidade de novembro e o 13º e não descontou desse mês de dezembro, tá? Então, pelo menos foi o meu contra-cheque, mas nós já tivemos reclamações de pessoas dizendo que ela continuou descontada, então é um problema sério, a gente não está entendendo mais nada e não entendendo que um ganha 50%, o outro não ganha nada, o que a Petrobras queria, no meu entendimento é isso, era aprovar esse Petro Trans e vai oferecer um dinheiro para a gente migrar, essa é a palavra, é uma migração, né? É uma repactuação que aí, nós estamos no fórum, estamos na unidade, está todo mundo junto, lutando ali, aí eu quero falar da FUP e seus diretores na época e outros que estavam na Petrobras e na Petro, inclusive, estão sendo até presos, que falavam a mesma coisa e depois mandaram de lado, então, cara, por mais que a gente queira estar junto e estamos juntos contra o Petro Três, mas nós não podemos deixar de falar do passado. Dizer que não pode falar do passado, pois, não dá. Tem dedos, sim, de um monte do movimento sindical nessa repactuação, nessa divisão de massa, nessa divisão de plano, e aí, companheiro, nós não podemos dizer que estamos totalmente juntos, nós estamos agora, num momento, contra esse Petro Três. Então, eu não vou entrar mais muito no mérito para não dividir mais ainda. E lembrar que isso é individual, cada um vai ter que fazer a sua escolha. E o consenso de uma proposta desse núcleo, desse fórum Petos, foi apresentado a Petrobras, não sei se ela vai apreciar, se vai discutir e se vamos levar para a Previc. A verdade é que é o paliativo, o menos pior, nessa discussão toda. Mas lembrando que nessa proposta desse fórum nosso, você vai descontar 30%, é bem melhor do que descontar 270 ou 300, é. Mas também tem outras situações que você vai ter que abrir mão de 50% do seu décimo terceiro, lá no mês de novembro, durante cinco anos. E durante dez anos, você vai ser reduzido de 2,8% no seu reajuste anual. Além disso, tem outra proposta também, de você abrir mão de 20% lá no percurso. Você faleceu, o titular, então o dependente, quando receber, vai receber só 80% do que tem direito ao percurso. E aí tem outras coisinhas mais simples, mas tem. Então, essa proposta, inclusive, não foi falada ontem, lá no rato. Deveria falar, só no quanto eu pedo três por isso, 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 isso. E nossa proposta alternativa é a menos pior, mas tem isso, 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 isso. Então, não vão ser só 30%. Se você colocar os 30%, você vai pagar o resto da sua vida, lá na sua margem, na sua mensalidade. Mas lembrem que você vai ter dez anos descontando 2,8 e cinco anos descontando 50% do desse terceiro e tem o pecúrio e tem mais outras coisas, menor. Então, se você fizer uma média anual, não são só 30%, mas é o menos pior. Mas que vai mexer também no nosso bolso, vai, e vai mexer também com as pensionistas. Só não entra os pré-70, que até hoje eu não entendi porquê. Se a Petrovae deve, ela tem que pagar o que assumiu com os pré-70. Mas se tem um déficit, aí, tem isso tudo junto. Por que só os pós-70? Então, uma outra discussão, que isso não ficou bem claro, que nós temos que acertar e corrigir. Então, o Conselho Deliberativo da Petro aprovou o Petro III ontem, nesse hotel que nós já falamos. Então, eu estou vendo que o nosso tempo já vai estourar e eu gostaria de ler sobre o Petro III, mas eu acho que não vai dar. E aí eu quero lembrar, faltam dez minutos, que se isso foi aprovado e se vier para a base que foi aprovado, os companheiros novos, né, que entraram depois de 2002, que estão no Petro II, com certeza também vão ser atingidos. Então, fique de olho, companheiros que estão no Petro II, companheiros aí da ativa, que vocês também vão ser atingidos se esse Petro III participar. Eu, se der tempo, eu leio, mas eu vou adiantar aqui, porque nós tivemos hoje também a última reunião da FAPERJ, do Conselho de Representantes, e que tivemos uma compartilhização, a reunião foi rápida, tivemos uma compartilhização com um DJ, cantor chamado Tite, muito bom, você saiu, você perdeu o show dele, que ele fez no final, muito bacana, e que se for possível a gente pode até ver se a gente pode estar contratando ele para umas outras atividades nossas aí, quando for possível. Bom, eu queria passar então para o Futato, o Futato também teve um ontem lá no ato, e para que ele possa também rapidamente falar, apesar que você até já fez a falação sobre o sentimento das pessoas que estavam lá, e foi isso, mas se você quiser complementar mais alguma coisa, fica aberto aí. O que me chama bastante atenção, companheiro Roberto, nessa proposta, que infelizmente se diz que é menos ruim, é no que tange a correção salarial dos acordos coletivos, esse índice 2,8, isso praticamente inviabiliza qualquer aumento, porque você vê na mudança de governo automaticamente o governo vai controlar essa inflação, a inflação aí, a gente sabe, já tem experiência própria no que diz respeito a isso aí, que toda mudança de governo trata-se da possibilidade, né, de baixar a inflação, o governo trabalhar em cima disso aí, normalmente jamais irá passar em torno de 3%, e se vir acontecer de 3%, o companheiro só vai receber 0,2%, né? Agora, o que chama atenção, e isso vai ser durante 10 anos, 10 anos, o que chama bastante atenção é que durante 5 anos, 50% do 13º, o companheiro vai ter um vai ver. Se você fizer uma união, se você fizer uma conjugação aqui e fizer um estudo, você vai ver que durante 10 anos, você praticamente poderá não ter aumento no seu ACT. E durante 5 anos, você vai ter no seu 13º, um percentual de desconto, 50%. Vai chegar uma oportunidade, companheiro, que nem 13º você vai ter, né, nem 13º você vai ter direito, e eles já tem essa visão que quer acabar com 13º, né? Isso aí já é, a gente está falando o que está saindo nos jornais, a gente não está aqui irresponsavelmente fazendo alguns comentários, sabendo em cima do que está saindo nos jornais. Então, mesmo companheiro, é, sendo menos ruim, eu, 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 sinceramente, companheiro, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso aqui, tá, tá? Por que que eu tenho certa dificuldade? Porque todos nós, aposentados, nós vivemos sim em torno do 13º, companheiro. E você chega na oportunidade, não tem aumento, durante 10 anos, e durante 5 anos, você perde 50%. Bom, companheiro, Roberto. Pois é, então, o nosso tempo já está estourando, faltam 5 minutos, eu quero rapidamente dizer o seguinte, que nós vamos ter a reunião da FNB, a Federação Nacional Petroleiro Romano Litoral Paulista, lá em Santos, agora no dia 20, 21, onde também vamos estar fazendo a análise do ano aí, de 2018, e ainda sobre essa questão aí desse Petro 3, eu vou tentar correr aqui para falar mais ou menos o que a Petros passou hoje para a gente, e lembrando, então, que a próxima é a reunião nossa em janeiro, e o próximo programa vai ser no dia 8 de janeiro, tá certo? Bom, é, vamos lá. A Petros soltou hoje para dizer o seguinte, Conselho Deliberativo da Petro, aprova o PP3. Conselho Deliberativo da Petro, instância máxima de governança da entidade, aprovou hoje, por voto de Minerva, tá, então vamos lá, por 4 a 3, a Fundação realiza a administração de um novo plano de previdência, proposto por seus patrocinadores. Trata-se do plano Petro 3, PP3, da modalidade Contribuição Definida, CD, a única que a legislação atual permite ser oferecida por empresas estatais na instituição do novo plano. Petro 2, lembrando, porque o outro acendeu o Petro 2, não pode ter 2, então isso vai ser um problema que eu disse que daqui a pouco o pessoal do Petro 2 vai para o Petro 3, né? Ainda mais que o Petro 2 não tem problema nenhum. Bom, mas vamos lá. O PP3 será oferecido para adesão voluntária aos participantes do plano Petro do sistema Petrobras repactuado, PPS-PR e do novo plano Petro do sistema Petrobras não repactuado, PPS-PNR. Antes que possa ser efetivamente oferecida aos participantes, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração dos Patrocinadores, seja Petrobras e a BR Distribuidora, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, e pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, a CEST. A possibilidade de migração dos participantes só será aberta depois que a proposta do novo plano for analisada e aprovada por todas as instâncias competentes. ao oferecer o PP3, os patrocinadores buscam endereçar problemas de sustentabilidade dos planos PPS-R e o PPS-PNR, entre os quais se destacam os efeitos decorrentes do não cumprimento integral do plano de equacionamento em vigor. As liminares concedidas já suspenderam cerca de 55% de contribuições extras dos participantes e, consequentemente, dos patrocinadores. É claro, toda vez que você deixa de pagar, o patrocinador também. Mas o patrocinador está devendo e nós pagamos todo mês, o ano todo. A principal diferença entre o novo plano e o atual é a modalidade. O PPS-PR e o PPS-PNR são planos de benefícios indefinidos, já falamos isso, nos quais as contribuições devem ser ajustadas em função da necessidade de se acumular recursos suficientes para se honrar o pagamento dos benefícios pagamentos. Com isso, a reserva do plano tem caráter mutualista, ou seja, o patrimônio é único e dividido entre todos os participantes, gerando déficit que precisa ser equacionado por todos. No PP-III, cada participante terá uma conta individual e o valor do benefício de aposentadoria normal dependerá do saldo acumulado, sendo recalculado normalmente em função do resultado dos investimentos. Portanto, na modalidade contribuição definida, não ocorre déficit a ser equacionado. No PP-III, a conta partida do patrocinador será igual ao máximo possível definido na legislação, que é de até 8,5% do salário do participante. Por incidir sobre toda a remuneração do empregado, e não apenas sobre o teto de contribuição do plano, o PP-III cria a possibilidade de se acumular uma poupança maior. Cabe destacar também que os valores destas contribuições pessoais podem ser deduzidos do imposto de renda daqueles participantes que entregam a declaração completa, o que não acontece com as contribuições ordinárias para o equacionamento. Em caso de aprovação da Previ, quem decidir migar terá seu novo benefício recalculado anualmente com base na sua reserva individual, deduzido o valor do plano de equacionamento do déficit ainda não equacionado, olha só, que você ainda vai pagar. Você deve uma coisa que eles devem e que nós vamos ter que pagar, mau investimento, PCR, RNNR, nível de certo. O participante ainda poderá optar por diferentes formas de recebimento e também pelo saque parcial de até 15% da reserva do benefício do plano. Os aposentados têm direito a fazer a migração e os ativos no momento da aposentadoria, conforme regulamento do plano. Além disso, seu saldo será acrescido da parcela do equacionamento devido pelo patrocinador. Os aposentados e pensionistas também não terão mais a cobrança de contribuição normal, como acontece hoje no PPSPR e no PPSPNR, já que sua reserva individual será recalculada no momento da migração, deduzindo o plano de equacionamento dos déficits acumulados até o momento da migração. No novo plano, o participante contará ainda com benefícios de risco, tais como invalidez, pensão por morte de ativo, auxílio de doença e pecúrio. Como a reserva, serão individuais em caso de falecimento do participante assistido, que não tiver optado por deixar pensão por morte, o saldo remanescente de sua conta fica como herança para os seus beneficiados. Participantes que tiveram ação judicial contra o plano PPSPR ou PPSPNR, só poderão fazer, olha só, só poderão fazer a migração após renunciarem a processos judiciais movidos contra seus planos, apresentando documentação de anuência dos advogados da causa, uma vez que o mutualismo deixa de existir na modalidade de ceder, só IVA, é o que eles fizeram na migração. Por isso que nós ganhamos o RMNF e NIVI, quem migrou, quem? Migrou, repactou, não teve direito e isso foi parte do movimento sindical através dos diretores da FURP, lembradores. Sem impacto no PP2. Ah, eles dizem que não tem impacto no PP2. Tá bom. Assim como o equacionamento do plano PPSPR e PPSPNR, PPSPNR, a intenção do PP3, não tem qualquer impacto sobre o PP2. Ah, tá certo, falava isso da MS também. Plano de contribuição variável, que também atende parte dos empregados do sistema Petrobras, 50.122 que fazem parte do PP, do Petro 2, entre ativo e assistido, e que está superalitário em 391 milhões até o último de 2018. Tá bom. Me enganem que eu gosto. Legal. Ressarcimento. A Petro prosseguirá com seus esforços de colaboração com as autoridades e busca de ressarcimento e equitações. O sucesso desse esforço será compartilhado entre os participantes que efetuarem a migração e aqueles que permanecerem em seus planos atuais, de acordo com o critério técnico aprovado pelas instâncias competentes. Enfim, nosso tempo estourou, infelizmente. Não vai dar para a gente fazer mais nenhuma consideração ou análise. Mas vamos ver se no dia 8 a gente pode estar fazendo. Furtado rapidamente para despedidas para os nossos internautas. Compreendor Roberto, viver é necessário ou é preciso? Saudações, Petrobras. Pois é. Então, companheiro, mais uma vez, boas festas, bom Natal, feliz ano novo, dia primeiro estaremos juntos e vamos ter muita coisa para discutir até lá sobre esse PP3, sobre esse equacionamento. Gente, muito obrigado de coração, um grande abraço a todos e sendo assim. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado. Isso aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberanímia. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira. A voz do Cidpetro RJ. Apresentou. Programa Aposentado Presente. Programa Aposentado Presente.